Procurador Um retrato que restou Sem piedade foi embora pra bem longe Me deixando de lembrança Um retrato que restou Logo tô, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha rua é no bairro da saudade Casa da felicidade Se ela quiser voltar Eu contou, quero que diga pra ela Que a saudade já tomou conta de mim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Se ela demora voltar Tudo pode se acabar A minha vida vai ter fim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque um dia ela pode me encontrar A minha vida vai ter fim A minha vida vai ter fim A minha vida vai ter fim Casa da felicidade Se ela quiser voltar A minha vida vai ter fim 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 Ta da felicidade Obrigado.